Boa tarde pessoal, sou o Pedro da Selfie Móveis, vim aqui apresentar para vocês aqui o decorado do Morada do Vale em Valinhos, o empreendimento da H&M que lançamos aqui no mês de julho, empreendimento sucesso de venda aqui na cidade. A H&M ela já construiu aqui na cidade de Valinhos nesses últimos 5 anos, ela construiu o Vale das Figueiras, construiu o Vivendas dos Pássaros, que foi um sucesso de venda em 2 meses, vendemos mais de 970 unidades e agora chegou o terceiro lançamento da H&M, que é o Morada do Vale ali, situado no sítio frutal. Para você morador de Valinhos, Campinas, Sumaré, Hortolândia, que está procurando um apartamento para investir, chegou o momento, empreendimento que está acessível o valor dentro da cidade de Valinhos, preço bacana, valor aí a partir de R$ 165.000 a R$ 183.000,00, um empreendimento que cabe no seu bolso, você que está querendo sair do aluguel e está querendo adquirir um apartamento na cidade de Valinhos, venha conhecer o nosso lindo decorado aqui do Morada do Vale. Espero vocês todos aqui para conhecer. Um abraço a todos.